São Paulo 0x0 com o Ituano, vem o cruzamento, toque de cabeça, primeiro do Paulo César afastando, olha o São Paulo chegando, Aloysio dominou, rolou, Júnior bateu de primeira, que golaço! GOOOOOOOL! É do São Paulo! Júnior batendo de primeira de pé esquerdo! 14 minutos, bola rolando no segundo tempo! Que golaço do Júnior!